Música Nossa convidada de agora é a coordenadora do primeiro festival místico esotérico de Maria da Fé Leila Gonzalez, Leila é um grande prazer te receber, bom dia Bom dia, prazer é meu Otávio Ô Leila, vamos falar então dessa ideia do primeiro festival místico esotérico de Maria da Fé O que que vai ser isso? Então, esse festival ele nasceu em São Tomé das Letras E eu estive lá o ano passado e pedi que viesse pra Maria da Fé e deu certo Tem um festival místico esotérico em São Tomé? Sim, sim, esse festival nasceu na alma de Jackson Dota, lá em São Tomé das Letras E daí eu convidei o Jackson pra vir pra Maria da Fé trazer esse evento pra cá Ele visitou a nossa cidade, gostou muito da nossa região e autorizou Se você encabeçar, se você organizar, vamos fazer E foi muito importante, porque à medida com que eu iniciei a organização, as pessoas foram chegando Então ele se tornou um mega evento aqui da região Temos pessoas assim de várias partes aqui da... de toda a região mesmo do sul mineiro Vindo como terapeutas, como expositores, palestrantes da parte artística Então vai ser uma coisa bem... Agora, o que que vai ter o conteúdo do festival? O conteúdo nós estamos trazendo o que significa ser místico e esotérico Que as pessoas, elas confundem muito e existe muita rejeição, né? Então a gente tá trazendo assim, esclarecendo Que existe espiritualidade sem ser espiritismo Que existe religiosidade sem ser religião Que as pessoas, às vezes, elas ficam meio em cima do muro Não abraçando aquilo que vem de dentro da sua alma, né? Que é a sua essência Então o que nós estamos trazendo mesmo como foco pra esse festival É a integração com a natureza O ser humano integral com a natureza Então buscando a nossa essência E isso tem diversos nomes, né? Então a gente tá trazendo representantes de cada nome Pra poder explicar que na verdade é tudo uma coisa só Esse festival vai acontecer quando, Leila? 20 e 21 de janeiro É agora? Que vai ser sábado e domingo São só dois dias, então? Só dois dias, por enquanto, né? São Tomé, esse ano já vai ser de cinco dias Então a gente vai iniciar às nove horas da manhã Eu gostaria, assim, de chamar o público Pro momento das nove horas Que é onde a gente vai fazer aquela abertura Bem vibracional mesmo Pra fazer sacudir o planeta Terra A abertura vai ser mística ou esotérica? As duas coisas Tudo junto e misturado, né? A gente vai trazer o som do dindiridu E dos tambores xamânicos Dança circular sagrada Tudo já às nove horas da manhã Trazendo essa conexão com o planeta Terra Muito bacana Porque na verdade o festival nasceu por amor a Gaia E Gaia é o nome espiritual da Terra, né? Olha, que legal Quer dizer, então é uma volta Vamos chamar assim É uma tentativa de resgate Ao aspecto espiritual do planeta Do planeta, exatamente Que está totalmente esquecido, né? Exatamente Foi renegado em segundo plano Aliás, eu tive uma informação que eu achei interessante O Donald Trump está sendo processado no estado de Nova York Porque ele não assinou o tratado O acordo do ecossistema E com a tempestade que está dando lá De menos cinquenta graus, né? E agora uma onda de gripe pegando todos os estados nos Estados Unidos O pessoal agora ficou irado Falei assim, não, você tinha que ter, né? Olha a bomba que está caindo para nós agora Depois de ter passado por furacões Ou seja, se percebe que não só os Estados Unidos Como o China e outras grandes potências Não estão nem aí para o aspecto da espiritualidade do planeta E a gente percebe que a natureza ela responde em seguida, né? Você percebe que existe manifestação da natureza Queira ou não Quando a gente faz algum ato Ou deixa de fazer A natureza ela se manifesta De alguma forma Positiva ou não tão positiva assim É verdade, é verdade Parece que as pessoas ainda não entenderam Que o ser humano vai desaparecer E a natureza vai continuar, né? Exatamente Agora se nós formos inteligentes A gente vai ficar junto, né? Então vamos unir a essa natureza Vamos trazer mesmo essa Conectar a nossa espiritualidade A nossa essência Com essa essência e espiritualidade do planeta Ô Leila, onde é que as pessoas podem buscar mais informações sobre o festival? Olha, nós temos o nosso site A nossa página no Facebook Que é só colocar lá Festival Místico e Esotérico de Maria da Fé Já vai aparecer a nossa página Tem também o link para inscrição Nosso grupo, tudo lá no Facebook Muito bacana E pode entrar em contato direto comigo no meu WhatsApp Que é o 35992-475192 Repetê-se o Fouplê 35992-475192 Ou no Facebook tem Festival Místico e Esotérico Tem Maria da Fé Poxa, olha, parabéns Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de entrevistar você Essa nossa conversa vai continuar Porque isso aí é tudo de bom E sucesso lá Muito obrigada E essa... Quem está entrando junto É o Espaço Alvorecer com essa realização Que é o meu espaço Que eu trouxe aqui para Maria da Fé há um ano Que nós trabalhamos muito essa parte De reconexão do homem com a natureza Isso é muito bacana Parabéns, parabéns E parabéns pela tua vivência Você é uma da... É aluna da Visão Futuro Sim Que é uma das mais importantes escolas aqui Sim No país Parabéns Aliás, acho que onde iniciou mesmo Onde começou a expansão Dessa minha visão com essa parte espiritual da Terra Foi no Instituto Visão Futuro Que eu recomendo muito Aluna de Susan Andrews É... É pra poucos Leila, obrigado Essa foi Leila Gonzalez Coordenadora do primeiro Festival Místico Esotérico de Maria da Fé Que vai acontecer nesse final de semana Sábado e domingo aqui Na nossa vizinhança Aqui na nossa cidade irmã Maria da Fé Pemora Pemora